Levantar-se a tempo de acordar o sol Preparar a erva para o chimarrão Leite para os guachos ou para no varal Água na cacimba e varrer o chão Bate a roupa, torce o corpo, enreda o campo Bebe o sonho, esfrega a vida, enxuga o tempo Forja o riso, enrola os sonhos, esfrega os olhos Torce a vida, bate o medo, esfola as mãos E a comida quente para o seu peão E a comida quente para o seu peão Que mulher valente, buena companheira Suas mãos são asas, seu olhar me guarda Que mulher valente, buena companheira Me repara a casa e me enfeita a cama Atiçar o fogo pra fazer o pão Milho para os pintos, depois semear E mexer o tacho e socar pilão E agorizada para reparar Nada mais lhe cabe em seu pequeno mundo Nada mais lhe cabe em seu pequeno mundo Que mulher valente, buena companheira Suas mãos são asas, seu olhar me guarda Que mulher valente, buena companheira Me repara a casa e me enfeita a cama Que mulher valente, buena companheira Que mulher valente, buena companheira Suas mãos são asas, seu olhar me guarda Que mulher valente, buena companheira Me repara a casa e me enfeita a cama